E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Tone Club, é isso aí pilotos, E aí, tudo certo, tudo tranquilo, na maior paz, na maior moral, tá todo mundo bem, com saúde, muita paz, muita tranquilidade, pilotos, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, O que a gente vai trazer hoje, como vocês já estão vendo aí, o S2000 da Honda, carrinho japonês aí que a gente já conhece como lá do Velozes e Furiosos, Mas, eu não sabia, eu não fazia ideia de que esse carro era o do Velozes e Furiosos, eu vou mostrar pra vocês aí um pedacinho do vídeo, Do, da cena do Velozes e Furiosos, quando o Brian chega pra tirar o racha lá no Velozes e Furiosos 2, tá, na época que ainda era alçar os corridos, racha, com os carros top e tal, né, Aí depois que o filme foi elevando a franquia, foi mudando totalmente o conceito do filme e aí tá o que tá hoje, né, mas enfim, É, eu vou tentar trazer pra vocês, eu gostaria, mas eu acho que não vai dar tempo, porque assim, tá faltando 19 dias e eu ainda não tô nem na metade do negócio, mano, Eu cheguei aqui porque, cara, eu não tô tendo tempo de farmar o EP, mano, é, eu não tô tendo tempo, então tá meio complicadaço, mano, E aí, ó, até eu conseguir chegar no, no, na body kit do carro dela é o último e o, e o adesivo também pra poder fechar a top é o penúltimo E são 15 mil EP, eu ainda tô com 2 mil e pouco ainda só, velho, mas assim, eu vou tentar chegar lá, ó, tô com quase 3 mil, na verdade Eu vou tentar chegar lá, eu vou fazer o, vou dar o meu melhor pra poder conseguir pegar tudo, porque, é, eu queria trazer esse carrinho pra vocês Eu queria deixar ele igual, ó, vou mostrar aqui a body kit pra vocês, ó, deixa eu mostrar a body kit do carro dela, ó, tá vendo, ó, cara, muito louco, ó, pras meninas aí que tá de plantão aí, pras meninas que assistem o, que acompanham o canal Olha aí, ó, pra vocês, meninas, o carro é muito louco, mano, ó, muito top, mano, bem desenhado, olha aqui a traseira dele, ó, eu vou mostrar pra vocês aí, daqui a pouco, a cena do filme do, 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 do Velázio Furial, vocês vão ver se não é exatamente o mesmo, ó Eu tentei deixar a cor, a cor, o, o, o mais perto possível, né, porque assim, no Tunel Club não dá pra você chegar na tonalidade, na tonalidade certa da cor E a roda é a mesma coisa, tá, a roda é muito difícil você achar uma roda que seja igual, compatível, sei lá, né, só faltou o adesivo aqui pra fechar a body kit, tá, ó, mas, cara, essa body kit é muito louca, mano Essa body kit é muito top E tem outras body kits também, ó, ele não vem só com essa, tá, ó Ele tem essa outra aqui também, que é animal, mano, olha só esse farol, meus amigos Olha esse farol, mano Olha aqui, ó, as lanternas traseiras, mano, que combinou demais com o aerofólio também, top, monstro E essa daqui, eu achei essa aqui mais louca de todos Olha só, mano Bem desenhada, mano Olha só a traseira, que top Monstrão Eu, eu não cheguei a pegar esse carro aqui na época que ele lançou Ele já é a terceira vez que ele vem Se eu não me engano, já é a terceira vez que ele vem Então, das três vezes que ele veio, eu tô vindo pegar ele agora E eu fiquei surpreso com o carro, mano O carro é da hora, mano Ele tem as body kits top E ele tem também os itens legais também Eu ainda não desbloqueei tudo, como vocês já sabem, né Eu não desbloqueei tudo, mas As coisas de, de, de De itens fora da body kit é da hora também Tá bom, pilotos? Mas, ó Daqui a pouco eu entro no mapa lá também Pra poder mostrar pra vocês o O ronco do motor do carro, tá Não é nenhum, né, nenhum Nenhum exemplar, nenhum top, né Que o carro vem com um motor simples, né, ó Um motor de qualidade classe C Vem algumas peças laranjas nele No caso, duas E as outras são peças roxas Certo? Então Ele vem desse jeito aí, ó Mas, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Antes de eu De eu mostrar outra coisa pra vocês Eu vou mostrar aqui o pedacinho do vídeo aqui do Do carro dela pra vocês verem Só acompanha aí Ainda faltam 4 minutos É isso aí, meninas Vamos detonar Ganhando Chegou o 4K, olha aí Droga É o braio E aí, o que vocês acharam? Da hora, né? Muito louco, né não? Mas, enfim Ó Antes da gente Dar continuidade lá no mapa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Outra coisa que eu descobri Como vocês perceberam aqui Nas 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 body kits aqui, ó Vocês estão vendo 3, né? Ó Uma Duas Três A Miss Radical Velozes e Furiosos E a Pandem Aero Beleza? Agora acompanha aqui comigo, ó Vamos ver se vocês vão notar Olha aqui, ó Vou botar tudo do começo aqui, ó Ó Tá aqui, ó Prata Chave, prata, ouro E por aí vai, ó Chavinha, chavinha, tal, tal O carro, tá? Tá carreira 2000 ali Que é o S2000 E aí foi, ó Espelho, lateral F-render Prata Capô Spoiler Teto Chave, faróis Frente, traseira Prata Vinil Primeira body kit Tá? Essa primeira body kit aí Se eu não me engano Deve ser a tal da 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 Miss Radical lá, né? Deve ser isso O nome lá Não me lembro Miss Radical Certo? Ok Ó Aí foi indo Foi indo Foi indo Foi indo E aí a gente parou aqui Na última body kit Que seria Né? Ali o adesivo ali Do Veloso Furioso E a lataria Do Veloso Furioso Vocês notaram Que tá faltando Uma body kit aí? Onde é que foi parar A Panda em Aero, mano? A Panda em Aero A Panda em Aero Não tá mostrando aqui, ó Se eu não me engano Eu acho que é a Panda em Aero mesmo É isso mesmo Ela não tá mostrando aqui Porque essa daqui deve ser a Deve ser a Miss Radical, mano É ela mesmo, ó Porque, ó Olha lá o fundo do carro ali, ó O fundo do carro tá meio subidinho E o farolzinho, ó É ela mesmo A Panda em Aero Não tá aparecendo aqui Cara, eu acho que a gente Tomou um golpe, pilotos Eu acho que a gente Tomou um golpe Porque o carro tá vindo Com três body kits Eu ainda não desbloqueei Mas assim Eu vou tentar chegar Até o final E se caso ela aparecer Eu vou trazer outro vídeo Falando pra vocês Aonde ela foi parar Certo? Onde é que ela tá E qual posição que ela tá Ou se ela não existe Tem três Mas não consta Vocês entenderam? Então é isso Ó Antes de eu entrar no mapa Pra gente poder dar uma testada No carro Mostrar a qualidade do motor O barulho, o ronco Eu vou mandar aquele salve maroto Aí pra rapaziada que pediu Certo, meus pilotos Aqueles pilotos marotinhos Que pedem aquele salve Ó Esse é o momento Bom O primeiro salve Vai pro Gabriel Ubne Aí, garotinho Tá mandado seu salve, meu parceiro Tamo junto, ó Valeu por você tá aí com a gente Já desde época, hein, mano? E o próximo salve Vai pro Adrian Schitt Aí, Adrian Tá mandado seu salve também, meu parceiro Tamo junto, ó Forte abraço O outro Daniel Henrique Aí, Dan Tá mandado seu salve também, meu querido Forte abraço pra você É nóis Mais um Murilo Aí, Murilão Mandado seu salve também, meu querido Forte abraço pra você E o outro Ricardo Martins Aí, Ricardo Mandado seu salve também, meu parceiro Tamo junto Forte abraço pra todos vocês Obrigado por vocês pedirem um salve Tá mandado aquele salve maroto E, já desejando a todos vocês Todos inscritos E a você também que tá assistindo Se você ainda não é inscrito Vou mandar pra você também Rapaziada Ou Garotada É Isso incluir as meninas Feliz ano novo pra todos vocês Meus amigos É Eu desejo pra vocês Boas festas Tudo de bom Que esse próximo ano Que vai ser melhor Do que os outros Que se passaram Certo? Que vocês consigam realizar Todos os Seus sonhos Todos os seus desejos E um forte abraço Pra todos vocês Certo? É isso aí Boas festas Tamo junto Bom, pilotos Vamos lá então Deixa eu entrar Em qualquer mapa aqui Eu vou entrar Em qualquer mapa, mano Vou entrar aqui Nesse do São Petersburgo Aqui, ó Com seis pessoas Deixa eu parar o carro Aqui um pouquinho Porque se não Deixa eu abaixar o volume Porque se não Não vou conseguir Vocês não vão conseguir Me ouvir muito bem Tá o volume Tá Tá Deixa eu abaixar aqui Calma aí Aí Aqui tá bom Depois eu aumento Aqui, ó Porque ele tá tudo aumentando Ele tá quase no último Aqui, ó Pronto Depois quando eu acelerar Vocês vão ouvir Aí eu aumento um pouquinho Lá, beleza? Bom, ó Tá aqui o carrinho Tá? Ele é tração traseira Vou fazer um drift aqui, ó Ele é muito bom de drift Tá? Só pra vocês ficarem ciente Ele é muito bom de drift Ele não tá sendo tão bom Agora Porque os pneus dele Estão em modo off-road Tá? O pneu traseiro tá em off-road E o pneu da frente tá em esportivo No caso Deberia ficar todos os quatro Camargo Deixa eu falar de novo Ele é muito bom pra drift Ele só não tá sendo bom agora Como vocês viram aí Nas manobras Porque os quatro Os dois pneus traseiros Tá em off-road E os dois da frente Tá em esportivo Então no caso Pra ele poder ficar deslizando melhorzinho Ele teria que ficar os quatro Em esportivo Certo? Aí ele ficaria melhor Tá bom? Então é isso, ó Deixa eu mostrar aqui Também aqui Vamos ver aqui A parte A parte Do motor de dentro Aqui, ó Olha só que bacana, mano Vou mostrar com o drone Pra vocês verem Como é que é o motorzinho dele Aqui dentro Ó só que bacana, mano Ó, é VTEC, tá? Ó, respeita Ó aí, ó Ó lá, ó Ó, VTEC Ó Ali a bateriazinha ali Ó, cara Deu os detalhes Os detalhes do jogo É muito top, mano Muito bacana mesmo Ó Vamos ver a parte interna Aqui agora Aqui os dois bancos Aqui normais, né? Ali um botãozinho Ali de Power Que não sei o que Power Outlet Vamos ver o que tem mais aqui Os botões ali Do vidro Normal Não tem nada Não tem nada No painel, mano Cadê o painel do carro? Nem tem Nem tem o acelerômetro ali, mano Cadê os Vixe, Maria Faltou Os caras esqueciam De desenhar o bagulho, mano Ó lá Ali a marca ali Câmbio manualzão Monstro Bom Ali os pedais ali Tudo simplesinho também Bom, é isso então, pilotos Deixa eu dar aquela acelerada aqui Pra vocês curtirem o ronco do motor Deixa eu aumentar aqui de novo Pra vocês ouvirem aí Deixa eu acelerar É isso aí então, pilotos Vocês curtiram? Bom Bom, pilotos É isso aí Espero que vocês tenham curtido Então se você assistiu o vídeo até aqui Não esquece de deixar aquele like aí, certo? Deixa aquele like pra motivar aí Mais vídeos como esse Mais vídeos diferentes Outros vídeos também pro canal, certo? Deixa o seu like aí pra representar Pra poder mostrar que você gostou Pra poder mostrar que você gostou desse vídeo E se você for um visitante E ainda não se inscreveu Então aproveita Se inscreve no canal Ativa todas as notificações E vem fazer parte da família do buru Essa família que vem crescendo cada dia mais Rumo a 3 mil inscritos Cara, vocês são muito foda Pô, pra onde é que tá vindo tanta gente, velho? Eita nóis Bom, sejam todos bem-vindos Vocês que são novos aí, cara Fiquem todos à vontade É nóis Ó, e se você quiser compartilhar esse vídeo Não esquece Compartilha aí Compartilha o link Taca lá no WhatsApp Joga lá no grupo da família Eita nóis Ou joga no grupo dos amigos Joga lá no Facebook Joga em todo lugar Só copiar o link aí Sai colando É nóis, mano Demorou Fico muito feliz com isso Agradeço pela ajuda E é isso aí Então tamo junto, pilotos É... Como eu já falei Já dei um bom final de ano Pra todos vocês Então é isso aí Tamo junto Valeu? Então Forte abraço E é nóis E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.